Boa noite, meu nome é Ramon, Ramon, não Ramon, sou do blog Sem Regras, esse é o meu primeiro vídeo, eu estou olhando para a câmera, não estou olhando para lá, senão meu olho sai sempre para o lado, estou aqui, são 11 horas, o blog hoje está bonito, eu estou testando o áudio, o vídeo da câmera, para começar a fazer vídeos próprios, ficar mais à vontade com a câmera, porque porra, eu estou tímido sozinho em casa, para acreditar, foda, né? Quando eu fico tímido, estou com o punhete.